Girando, girando mais informação agora, Camila Rodrigues de volta comigo no Balanço Geral. O Sesc está com inscrições abertas para viagens gratuitas, é isso? Como que vai funcionar, Camila? Conta pra gente aí. Exatamente, Eloá, você estava falando aí sobre férias, né, pra falar da Tonelha. Agora imagina só você ter tudo bancado e de graça pra Recife. Vamos colocar aqui já um destino pra Recife. Passar seis dias indo de avião, tudo pago, fazer passeios, ficar lá no hotel maravilhoso do Sesc. Imagina só, tudo de graça existe essa possibilidade. Inclusive o edital novo, agora do segundo ano do programa, a minha primeira viagem está aberta. E você que quer viajar, corra para concorrer então a uma das vagas. Vou conversar com o João Paulo Landim, que é diretor técnico de turismo aqui do Sesc, que vai explicar pra gente como é que funciona. A gente fala assim, tudo pago, o pessoal já fica, meu Deus, o que fazer? Então vamos lá, o primeiro passo e pra quem que é? Quem é que pode concorrer a uma dessas vagas pra viajar com tudo pago, ou seja, de graça? Boa tarde pra você. Boa tarde, telespectadores. Então, todos aqueles que tiverem interesse em concorrer, pra acessar o edital. O edital vai falar que pode participar tanto o comerciário, aquele que está com a credencial ativa do Sesc, como também egressos e estudantes da escola pública. Todos eles têm um critério. E o principal critério que a gente pode colocar são pessoas que a grupo familiar tem uma renda até 3 salários mínimos, que pode estar participando conosco. Agora ele vai entrar no site, eu queria que você falasse o site certinho pra gente. E ele já vai ali, inclusive, selecionar. Porque não tem só Recife, tem também pra Caldas Novas, tem pra Ouro Preto, Brumadinho. Ou seja, são vários destinos. Explica pra gente, então, passo a passo. Sim, você pode entrar no www.sescgo.com.br. Lá no banner inicial já vai ter o site, onde vai estar o edital, os comunicados, onde estão os destinos. Agora em setembro, bem como foi falado, nós temos desde as cidades históricas, Recife, e até um passeio em Caldas Novas. Porém, não para pra ir. Temos também outros períodos de inscrições, que vão ser em outubro, novembro e dezembro, pra outros destinos nacionais e Goiás também. Lembrando, a inscrição é pra todo o Estado, então pode ser feito pelo site meusesc.com.br. www.sescgo.com.br. Então, qualquer pessoa do Estado de Goiás pode participar. E lembrando que a excursão nossa do passeio começa ou no Sesc Universitário, ou no ponto de sair do Sesc Anapos, ou no aeroporto. E a partir de lá, tudo bancado pelo Sesc, para aqueles que tiverem capacidade de concorrer a essa vaga. Existem alguns critérios, né? A gente falou de alguns aqui, por exemplo, o Loares, pessoal de casa que está acompanhando a gente. Egressos da escola pública, mas tem um prazo, né? Qual é esse prazo, então? Então, estudante de escola pública, a menor de 18 anos, tem que estar acompanhado dos seus pais. E os egressos até 3 anos que cursou o ensino público. Eles podem estar também competindo para concorrer nessa vaga. E lembrar o quê? Nós vamos precisar da documentação que é solicitada dentro da inscrição do próprio site. E são viagens que a gente vai de avião e também de ônibus, né? Exatamente. Para aqueles que estão lá, nós temos agora, não gostam de avião, temos agora cidades históricas, vão ser de ônibus. E lembrando que todos os nossos passeios aqui também, para aqueles que estão sem tempo, 8 de agosto vai ser o passeio de Caldas Novas. Nós estamos sempre programando excursões também para aqueles que têm só o final de semana, para tentar contemplar o máximo possível de pessoas. E isso é uma espécie de realização de sonhos, né, Aloares? Inclusive, a gente já contou várias histórias de pessoas que são idosas, que nunca tinham visto o mar, conheceram o mar e vocês proporcionaram essa experiência para essas pessoas, né? Exatamente. Tem famílias que ficaram surpresas, que vieram de Anápolis para passar o final de semana em Pirinópolis, que os pais falaram. E as crianças começaram a ficar deslumbradas no aeroporto quando amanheceram e acordaram para pegar o avião. Então, elas ficaram extremamente eufóricas. E são relatos lindos que a gente tem de conseguir realizar sonhos para toda a comunidade de Goiás. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua participação aqui. Aloares, lembrando então, para você que quer participar, quer buscar mais informações, entre lá no meu sesc.sescgo.com.br Ou eu coloquei aqui rapidinho, aqui no Google mesmo, Minha Primeira Viagem Sesc. Esse é o nome do programa do Sesc. Você coloca lá e ele já vai te redirecionar para o site específico. Lá você vai abrir um protocolo, né? Colocar todos os seus dados e vai pleitear um desses vários destinos. Aloares. Tira a foto da tela da TV, né? www.sescgo.com.br Lá tem mais informação. É uma oportunidade para você curtir, viajar aí e aproveitar um projeto bacana como esse. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação, viu?